Yeah, yeah No teu coração Que amor é esse Que foi tão breve Ao mesmo tempo tão profundo Que fez de mim o ser mais livre desse mundo Intimidade Que acabou em solidão Que amor é esse Que me suplica, me procura e me rejeita A minha dose de loucura mais perfeita Promete tudo e nunca faz o que falou Que amor é esse? Que droga é essa? Que domina meus sentidos Nos encontramos e ficamos mais perdidos E sem nós dois Eu não encontro a solução Que amor é esse Que amor é esse Que é capaz De até morrer por mim Como é que pode ser tão puro e tão julgar assim? Que me faz bem e me faz mal Como é que eu sou capaz De te odiar E te querer Cada vez mais Cada vez mais Que amor é esse? Que me suplica, me procura e me rejeita A minha dose de loucura mais perfeita A minha dose de loucura mais perfeita E sem nós dois Eu não encontro a solução Que amor é esse Que amor é esse Que é capaz De até morrer por mim Como é que pode ser tão puro e tão julgar assim? Que me faz bem e me faz mal Como é que eu sou capaz De te odiar E te querer Cada vez mais Passa o tempo todo me excitando Tira o corpo fora na hora H Passa o tempo todo me olhando E depois evita me amar Passa o tempo todo disfarçando E depois me diz Foi sem querer Não aguento mais voltar fora Desse jeito a cabeça vou perder Se me provocar Vai ter que amar Sou brinquedo Gosto de um chameiro Se provocar Sei que vai gostar Tente desvendar o meu segredo Se provocar Vai ter que amar Sou brinquedo Gosto de um chameiro Se provocar Sei que vai gostar Tente desvendar o meu segredo Passa o tempo todo me excitando Tira o corpo fora na hora H Passa o tempo todo me excitando Tudo tudo Passa o tempo todo me olhando Passa o tempo todo me badge Passa o tempo todo disfarçando E depois me diz Foi sem querer Por que ueder Desse jeito a cabeça vou perder Se me provocar, vai ter que amar Sou brinquedo, gosto de um chamego Se provocar, sei que vai gostar Tente desvendar o meu segredo Se provocar, vai ter que amar Sou brinquedo, gosto de um chamego Se provocar, sei que vai gostar Tente desvendar o meu segredo Se provocar, vai ter que amar Sou brinquedo, gosto de um chamego Se provocar, sei que vai gostar Tente desvendar o meu segredo Onde andará essa menina Que tem um feitiço no olhar Brinca com seus mil e um amores Não olha quem vai machucar Onde andará realmente quem ama Onde andará horas de cama Muito luxo quem dará E esta dor que está em mim Quando irá passar Vou prosseguir Meu ideal está aí Vou vencer Posso chorar em outros ombros por ela Tá tudo bem A gente tenta ser feliz Ela se entrega aos deuses falsos Que pagam por sua companhia Quando se faz só essa menina Chora por sua vida vazia Onde andará a fada linda A fada linda que um dia eu vi brilhar Será que os homens que por ela se apaixonaram Deram valor e a fé sentir por um momento alguém Ao se entregar ao desespero Vai ser tarde eu já fui No céu escuro só tentei ser sua luz O amor estava ali pra ser amado Você não amou Onde andará Onde andará Onde andará São tantas coisas Só nós sabemos o que envolve o sentimento O nosso amor está magoado Mas eu tento Dar vida à minha vida Que entreguei em suas mãos Nossos momentos Nossos momentos As nossas brigas Nosso louco juramento E este medo de perder você que amo Me faz tão fria e indiferente As situações Vou confessar Vou confessar Renunciei você de tanto louco amor Mesmo morrendo Sufoquei a minha dor Num quarto escuro Do meu ego Sem respostas Não acredito Que conheci você a casa do destino Foi Deus quem trouxe E te pôs no meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada Sem você São tantas coisas Temos até plateia contra e a favor Apostadores Da nossa grande dor Metade amigo Que aplaude E nos devora Só mesmo o amor De corpo e alma Pra vencer esta batalha Seguirmos juntos Pra quebrar esta muralha E receber das mãos divinas O troféu do amor Vou confessar Renunciei você de tanto louco amor Mesmo morrendo Sufoquei a minha dor Num quarto escuro Do meu ego Sem respostas Não acredito Não acredito Que conheci você a casa do destino Foi Deus quem trouxe E te pôs no meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada Sem você E te pôs no meu caminho E te pôs no meu caminho E te pôs no meu caminho Que conheci a minha dor E te pôs no meu caminho Obrigado.